Eduardo, qual é o seu time? O meu time é espiritismo, meu amigo. Eu não tô nem aí pra futebol, velho. Eu acho a maior coisa besta os caras comendo atrás de uma bola. Quem gosta, gosta. Eu não gosto, claro. Mas eu gosto de jogar futebol. Jogar futebol é legal. Mas eu não gosto de assistir, não. Quando eu era moleque, eu era viciadaço. Eu era corintiano. Eu era corintiano roxo. Roxo, meu. Graças a Deus eu não fiz uma tatuagem de Corinthians. Porque eu ia fazer a tatuagem de Corinthians. Obrigado. Tomara que eu acho que os espíritos me ajudaram. Porque eu ia fazer uma tatuagem de Corinthians e eu ia me arrepender por causa da minha vida. Imagina eu com uma tatuagem de Corinthians. Eu nem sei mais quem é Corinthians. Nem que é São Paulo, nem que é Palmeiras. Nem sei mais. Eu sei porque eu lembrava dessas coisas. Imagina eu estando com uma tatuagem de Corinthians. Meu Deus do céu. Eu acho que eu ia... Pessoal, você vai fazer tatuagem? Eu não tenho nada com tatuagem. Mas pensa bem antes de fazer. Tem muita molecada aí no... Pensa muito bem. Porque o que tem de gente que tá arrependido de ter feito tatuagem, você tem que ter certeza que é o que você quer. Porque se eu tivesse feito uma tatuagem de Corinthians, nossa, hoje eu acho que eu teria... Seria um cara triste por isso. Toda vez eu ia ter que ver aquela tatuagem. Pelo amor de Deus, né?